Olá, como você está? E anexar a esta atividade, a esta videoaula, tá certo? Então hoje nós estaremos estudando as páginas 21 e 22, certo? Dando uma olhada no vocabulário da lição sobre esse tema. E para começar, coloque aí no seu livro, na página de número 21, nós temos esse textinho aí, tá certo? E o título do tópico da lição do livro é More Food for Thought. Ao pé da letra, More Food for Thought significa mais comida para o pensamento, né? É mais ou menos isso, na página 21. Só que essa expressão, More Food for Thought, então Food for Thought, dá a ideia de tipo, de assunto para se pensar, de conteúdo que requer ou traz uma ampla reflexão acerca de algo, né? Então pode observar que nós temos aí esse texto, né? Temos uma parte não verbal aqui, né? Ou seja, essa gota de sangue. E nós temos assim, Read the campaign poster below and discuss the following questions with the classmate. Leia o seguinte post de campanha abaixo e discute as seguintes questões com o colega. Então nós temos aqui o texto que vai dizer You don't have to be a doctor to save lives. O texto dirigido para você, diretamente, ou seja, para esse interlocutor, né? E vai dizer Você don't have to be a doctor, não tem que ser um médico to save lives, para salvar vidas, né? Você não tem que ser um médico para salvar vidas. E aqui tem o desenho da gota de sangue, tem just donate blood, apenas doe sangue, né? Veja o verbo imperativo, donate, né? A doe sangue, tá com a fonte maior, né? Mostrando que é a frase principal do cartaz. Detalhes que a gente tem que prestar atenção, inclusive a cor, né? O vermelho também tem um significado. E lá embaixo você tem Do you know that just a pint of blood can save up to three lives? E aí você tem, né? Um questionamento. Você sabe que just a pint of blood, que só uma gota de sangue, pode salvar até três vidas? Aí nós temos depois. Donating blood is safe. Doar sangue é seguro, né? A palavrinha aqui, safe, seguro. It's painless. Painless. Pain significa dor. E esse less dá, é o sufixo que dá a ideia de sem. Ou seja, é sem dor, não traz dor, é indolor, né? Simple and noble. Simples e nobre, né? Então vamos ver aqui de novo os termos aqui pra gente aprender vocabulário. More food, mais comida for thought, para o pensamento. You don't have to be. Você não tem que ser. Have, there, to be, um médico to save lives. Pra salvar vidas. Apenas, o just dá essa ideia, né? Apenas ou é só. Donate blood. Doi sangue, né? A palavra blood aqui. Do you know that just a pint of blood, né? Que só uma gota de sangue pode salvar até três vidas. Free lives. Donating blood is safe, é seguro, is painless, simple and noble. Não traz dor, né? Indolor, simples e nobre. E aí, olha só, embaixo nós temos alguns questionamentos. Que eu vou ler esses questionamentos, você vai acompanhando e vai pensando junto comigo. What is the campaign about? What is the campaign about? Ou seja, o about da ideia de sobre, né? Então a pergunta é sobre o que é a campanha. Blood donation, né? A campanha sobre doação de sangue, não é? A segunda pergunta. Why do you think the color red was used in the poster? Sempre que você vê a palavra why, ele significa por quê. O porquê para início de perguntas. O porquê de perguntas no inglês. É o porquê separado em português, né? Então, por que você acha, essa palavra que tem que é acha, né? Ou pensa. Por que você acha que a cor red, que é a cor vermelha, foi usada no cartaz, no poster? Bom, a cor vermelha foi causada, foi usada, né? Justamente para remeter a imagem da cor do sangue, né? Já que era, a campanha era sobre doação de sangue. Então, essa cor vermelha, no caso da gota, né? Foi usada para remeter a ideia da cor do sangue, né? Três. What information, qual informação about blood donation, sobre doação de sangue, é oferecida no poster? Então, tem uma informação que vai dizer que, olha só, que essa doação de sangue, só uma gota é capaz de salvar até três vidas. Talvez essa seja a informação principal, né? Uma gota de sangue pode salvar até três vidas. Não traz outros detalhes de como isso pode ser, mas, aliás, pessoal, voltando, voltando. Pente é como se fosse bolsa mesmo, né? Pente é como se fosse uma bolsa de sangue, não é só uma gota, não. Desculpem. Então, que só essa bolsa pode salvar até três vidas, né? Se você era consciente disso, né? As pessoas doam, né? Isso daí é muito importante, né? Why do you think that information is given in the poster? Por que que você acha que essa informação é dada no poster? Bom, provavelmente, essa informação é dada no poster, né? No cartaz, pra justamente trazer essa conscientização, né? Que não é tão difícil doar, que pode salvar três vidas, né? Que você pode ajudar a salvar uma vida, né? Doando sangue. Então, é justamente pra convencer, né? Esse público, né? Que a doação de sangue é muito importante, né? E, por último, nós temos... Campanhas geralmente fazem uso de frases fortes. Strong é forte. Statements é frases, né? Afirmações. In order to draw people's attention to a certain issue. Para, né? Com o propósito de draw. Draw, deve trazer, né? De trazer a atenção das pessoas para uma certa causa. Issue. Significa causa, né? Ou então, um problema. Which statement do you think? Qual, né? Que você tem a palavra which, que é no caso qual, quando você tem opções, né? Então, qual frase você acha que faz um real impact? Que causa um efeito real nessa campanha? Por quê? Bom, eu acho, particularmente, eu colocaria que essa frase aqui, né? Você não tem que ser médico para salvar vidas. Eu acho que essa frase é muito impactante, né? Essa ideia de, por exemplo, de a gente pensar que só um médico pode salvar vidas, mas nós mesmos também podemos fazer isso, né? Através da doação. Então, eu acho que seria isso daí. Mas você pode achar que também que é mais impactante. É que essa bolsa de sangue pode salvar até três vidas. Ou que doar sangue é uma coisa em dolor, né? Que é segura, simples e é nobre também. Ficou claro? Lembrando que essas questões é para a gente refletir. Você pegar o vocabulário. Mas não é preciso anotar nada no seu caderno. Agora, nós vamos para a página número 22. Olha só. Então, agora no seu caderno, você pode até pausar o vídeo com o tempo, né? Você vai colocar o nome em inglês. Coloca o nome da data de hoje, a data que você está vendo essa videoaula. E aí você vai colocar isso daqui, né? Page 22, a página 22. E coloca esse word study. Que é o estudo das palavras. Então, vamos para a primeira atividade. O word out. Odd word out. Que é como se fosse, tire a palavra estranha do grupo. É uma atividade que a gente vai trabalhar com vocabulário. Então, eu vou lendo e já vou traduzindo para você. Spot the word that doesn't belong in that group in each sentence A to E. Procure, né, a palavra que não pertence ao grupo na sequência de A a E. Write it down in your notebook. Então, escreva no seu caderno. Você vai colocar a letra A, a palavra e o significado. Tudo bem? Depois, then tell your classmates why you achieve this word is different from the other words for words in the group. Depois, diga para os seus colegas com que essa palavra é diferente das outras do grupo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a letra A, coloca a palavra que vai ser diferente e o significado. E aí eu vou explicar para vocês quais seriam os sentidos. Então, vamos lá. Na letra A nós temos brain, cérebro, kidney, que é o fígado, perdão, rim, rim, desculpa, heart, coração, wreckage, como se fosse destroços, e A é olho. Qual é a palavra estranha? Wreckage. Wreckage é como se fosse destroços, né, uma coisa toda quebrada, destroços de um carro, wreckage. Então, você vai escrever essa palavra aí, destroços. As outras palavras são partos, são órgãos, né, brain, cérebro, kidney, rim, heart, coração e A, olho. Então, aprendam essas palavras. Na letra B nós temos sin, pecado, ashes, cinzas, faith, fé, devil, demônio e God, Deus. Então, qual a palavra aqui, né, tá na cara? Você tem que saber no caso do vocabulário, né? Ashes. Ashes significa cinzas. Ashes, cinzas, ok. Porque todas as outras palavras são palavras relacionadas à religião, ou são palavras abstratas, ou seja, coisas que a gente não pode ver, não pode pegar, né? E ashes é uma palavra concreta, ou seja, é uma coisa que você pega, você vê. Você sabe como é que são as cinzas, né? Então ashes, cinza, anote aí. Letra C. Bone, osso, cell, célula, tá? Masso, olha a pronúncia aí, masso. Músculo, corner, é como se fosse o corredor, a córnea também, né? E nerve vai ser, então, nervo. Então, nós temos osso, célula, músculo, corner, corredor e nervo. No caso, a palavra adequada aqui vai ser corner, né, o corredor. Os outros são também partes do corpo, coisas que estão dentro de nós, né? Isso daí. Na letra D nós temos sky, que é o céu, né, o céu que a gente vê lá em cima, wind, que é vento, blood, que é sangue, rain, chuva, sunrise, o sol brilhando, né? Um raio de sol. Então, assim, de todas as palavras, a mais estranha vai ser o quê? Blood. Porque blood não faz parte desses elementos da natureza, né? Céu, vento, chuva e raio de sol, né? O sunrise, o sol brilhando, né? Então blood é sangue. Na letra E nós temos woman, mulher, child, criança, goal, é objetivo, né? Ou goal também, né? Girl, menina, e teenager, adolescente. Na cara que a palavra é objetivo, né? Porque todas as outras palavras fazem referência a pessoas. Não é isso? Então esse aí foi o odd word out da página 22. Agora, no seu caderno, você vai escrever esse nomezinho aqui, Synonyms and Definitions, Sinônimos e Definição, que também está na página 22. E você vai, se você quiser escrever, eu acho interessante. Você colocar a palavrinha, colocar a definição na frente, em inglês mesmo, certo? Se quiser traduzir, ótimo, mas pra você só não botar A1, né, por exemplo. Porque aí você não vai aprender muita coisa. Então, assim, a escrita, você vai acompanhando aqui, você vai aprender bem mais. Combinado? Então vamos lá. Nessa parte aqui, nós temos Match the words and sentences in the left column to their synonyms or definitions. Relaciona as palavras e frases na coluna da esquerda, né? Com os seus sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido, né? E definições. Go back to the text on page 19, Volte pro texto da página 19, And use the context to help you. Use o contexto pra te ajudar. Use your notebook to write down your answers. Use o seu caderno pra escrever as suas respostas, né? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Primeiro, vamos ver os significados aqui. Seize it, da ideia de parar. For all intents and purposes, é como se fosse para todos os propósitos e intenções, né? Attempt, pode ser tentativa, tentar. Instill, é instilar, que é o mesmo que instalar, né? Colocar algo, tá? Wreckage, a gente vê lá acima que é como se fosse os destroços. Nothing but, nada além de, mais ou menos. O scatter, scatter, é como se fosse... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que essa palavra eu tinha anotado. É o ato de dispersar. Sabe quando tá ventando, você joga as cinzas, né? Dispersa. Dispersar, scatter. E bury, pronúncia aqui, seria enterrar. Então vamos lá. Número 1. Put a dead body on the ground. Colocar um corpo morto, body é corpo, dead, morto, no chão. Então esse aqui é o ato de bury. Então a gente vem pra cá, eu vou ligando, mas você coloca letra H, aí essa definição na frente, né? Bury, que é essa definição. Colocar um corpo morto no chão, que é o ato de enterrar. Número 2 nós temos. Try to do something. Ou seja, tentar fazer algo. E o que é tentar fazer algo? É a mesma coisa que attempt, a letra C. Então a gente vem e liga pra cá, ok? Na número 3 nós temos a palavra stopped, que é o ato de parar, né? Ou parou. Então, seized é o ato de cessar, né? Cessar significa parar. Então o número 3, a letra A, né? Seized, stopped, tem sinônimos, são sinônimos, palavras parecidas. 4. Throw things over an area. Ou seja, jogar as coisas por cima, né? De uma área. Que eu chamo de aquela palavra lá, o ato de dispersar. Scatter, dispersar. Throw é jogar, no sentido de atirar, né? Coisas, things over an area. Acima, né? De uma área. 5. Parts of a destroyed vehicle. Partes de um veículo destruído. O que é isso? É o wreckage. Wreckage. Partes de um veículo destruído. Ok? Número 6. To introduce, né? Introduzir, nesse caso aqui, não é no sentido de apresentar, mas é no sentido de injetar. Ou instill, né? Instilar. Instilir, né? Enfim. 7. Para todas as ações práticas, é o quê? Para todos os propósitos e intenções. Não é? Tá lindo, né? O desenho aí. Mas você vai anotando. Pausa o vídeo, vai anotando no teu caderno. E por último, nós temos o nothing except. Nada com exceção de. Ou seja, nothing but. Nothing but. Nothing except. Ok? Pausa o vídeo, escreve a palavra, escreve a definição na frente do seu caderno, certo? E agora nós vamos para a próxima página. Ou a próxima atividade da página 22. Nós temos os falsos cognatos agora. Então, olha só, gente. Os falsos cognatos são palavras que parecem com uma coisa em português, mas na verdade significam outra, né? Tem outro significado. Então, nós temos assim. The words involved look similar to other words in português. As palavras em negrito parecem ser similares com outras palavras em português. But your meanings are different. Mas os seus significados são diferentes. In your notebook, em seu caderno, write down the options that correspond to their true meanings in português. Escreva as opções que correspondem aos reais significados em português. Então, vamos lá. A frase que temos no texto é If you must bury something, lembrando que bury da ideia de enterrar, que a gente viu há pouco tempo, né? If you must bury something, let it be my faults, my weaknesses, and all prejudice against my fellow man. Então, nesse trechozinho que eu não vou traduzir agora, daquele texto da última aula, né? If you wish to remember me, se você quiser lembrar de mim. Nesse trecho aparecem essas duas palavras aí, que parecem muito com português. Mas vamos dar uma olhadinha. Então, faults. Faltas, defeitos ou fracassos? Bom, faults é como se fosse justamente essa ideia dos seus fracassos, né? Os seus fracassos, né? Esses problemas, né? Que é o momento que a gente falhou. E prejudice vai ser o quê? Prejuízo, prejudicado ou preconceito? Vai ser preconceito, né? Vai dar essa ideia aí, né? Prejudice vai ser preconceito. Tudo bem? Então, se você deve enterrar algo, deixe que sejam os meus fracassos. As minhas fraquezas, os meus pontos fracos, né? E todo o preconceito contra o meu semelhante. My fellow man. Ok? Voltando. In other words, você vai escrever o tópico agora. Essas frases você vai escrever. E aqui nesse espaço em branco você vai colocar essas palavras aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Use o seu caderno para transcrever as frases. Opa! Uma correção, uma correção. Volta. A resposta dessa daqui, não é fracassos, é defeitos. Sorry. Fracassos, os pontos fracos, é weaknesses. Depois que eu falei foi que caiu a ficha, tá? Não sei como é que apaga, não. Então, você conserta aí, beleza? Faults é defeitos. Tudo bem, gente? Não é fracassos. Sorry. Voltando em seu caderno, escreva as frases abaixo, completando-as com as palavras ou frases no quadro. Então, vamos lá. A. A is not able to walk. A não consegue. What are able to walk? Caminhar. Então, o que que não consegue caminhar? A crippled child. Então, você vai escrever crippled child. A crippled é como se fosse a palavra... A palavra aleijada é muito feia, né? Mas é uma criança deficiente, né? Crippled. Criança deficiente. No caso, a deficiência é que não consegue andar. Tudo bem? Então, você escreve aqui a palavra, a frase é do inglês. Se quiser escrever em português, para melhorar o vocabulário, ótimo. Se não, só escrever a palavra dá certo. A letra B. My are the bad parts of my character. Os meus são as partes ruins de minha personalidade, né? De minha individualidade, né? Então, o que que é essa parte ruim do meu caráter? São as minhas faults e my weaknesses. Ok. São os meus defeitos e minhas fraquezas. Meus pontos fracos, né? Weaknesses. Tudo bem? Então, aqui a letra B. Faults and weaknesses. Letra C. My is another person, like me. Meu é outra pessoa, como eu. Então, meu semelhante, né? Fellow man. Meu semelhante, né? Meu fellow man. Beleza? Letra C. D. A is something good you do to help other people. A é uma coisa boa, something good, que você faz to help other people. Para ajudar outras pessoas. O que que é isso? É um kind did. Kind did significa boa ação. Ok? Boa ação. Letra E. Nós temos I cannot hear. Hear significa ouvir. Então, o que é que não consegue ouvir? Uma deaf girl. Girl significa garota, menina. E deaf é surda. Deaf, um F. Tudo bem? Por último, nurses and doctors work in hospitals, busily occupied with. Enfermeiras, enfermeiros e médicos e médicas trabalham em hospitais muito ocupados com, né? Estão extremamente ocupados com, sorry. Com os mortos, com os vivos, leves, né? Com as pessoas vivas e com as pessoas mortas. Dying. With the living and the dying. Letra F aqui. Escreve em seu caderno. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula equivalente às duas aulas dessa semana. Aí nas páginas 21 e 22. Espero que você tenha aprendido bastante. Lembre-se de você anotar todas as respostas em seu caderno, tirar a foto e anexar a essa atividade. Tudo bem? Beleza? Valeu. Tchau, tchau.